Quatro pessoas foram presas, três delas são suspeitas de participação em uma tentativa de homicídio em fevereiro deste ano. Um casal preso na operação é dono de uma conveniência que funcionava como ponto de tráfico de drogas. Eles e mais um funcionário seriam suspeitos do crime? Na tentativa de homicídio, uma mulher de 45 anos foi esfaqueada porque estaria devendo drogas aos suspeitos. Vamos ver a reportagem da Maria Natália Selvati. Balança aí. Várias pedras de craque, balanças, facas, maquininhas de cartão e dinheiro foram apreendidos na operação da Polícia Civil, que aconteceu em uma conveniência no bairro Parque Esperança, em Poços de Caldas, no sul de Minas. No local, um casal composto por um homem e uma mulher, donos da conveniência, e um funcionário deles foram presos. O casal é suspeito de participar de uma tentativa de homicídio em fevereiro deste ano. Na ocasião, uma mulher de 45 anos foi esfaqueada. Já o funcionário foi preso por tráfico de drogas. A Polícia Civil de Poços de Caldas deu cumprimento nesta data a mandados de prisão preventiva em razão de uma tentativa de homicídio ocorrida no mês de fevereiro, quando uma vítima de 45 anos foi esfaqueada por uma mulher e dois homens em razão de uma dívida de droga adquirida numa conveniência do bairro Parque Esperança. Durante o cumprimento dos mandados de busca, no mesmo bairro, três pessoas foram presas, inclusive por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos autores arremessou uma sacola contendo pedras de craque embaladas para venda após ser avisado pelo funcionário da conveniência. Além da droga, foram apreendidas balanças de precisão e facas com resquícios, dinheiro e notas diversas e outros insumos para a embalagem do entorpecente. Segundo o delegado, foram cumpridos mandados de busca, um deles na residência do casal. A conveniência funcionava na garagem da casa. Ali era um ponto de tráfico de drogas. De acordo com os policiais, os suspeitos monitoravam as vendas através de câmeras de segurança. Chamou a atenção da equipe a organização do ponto de drogas, pois o dono monitorava do quarto a venda por sistema de câmeras de segurança. Inclusive, nós apreendemos o DVR do equipamento para análise das imagens. Mais tarde, um terceiro suspeito da tentativa de homicídio foi localizado. Ao todo, a operação prendeu quatro pessoas que foram levadas à delegacia e depois ao presídio. Já no final da tarde, a equipe conseguiu localizar o último envolvido com a tentativa de homicídio em outro ponto de drogas no mesmo bairro. Todos os presos, três homens e uma mulher foram encaminhados ao presídio de Poços de Caldas. Agora, as investigações continuam. Aí o bom trabalho da polícia. Você viu aí a investigação que está continuando com pelo menos três presos suspeitos. Os caras tinham uma conveniência, era lugar de ponto de droga também e por esfaquear também a mulher que provavelmente estava devendo droga. E aí E aí E aí Tchau, tchau.